Só em sonhos ringi das porteiras, a usina que foi mais antiga, que ilumina a colônia inteira. A represa que fiz com carinho, bem no tombo da cachoeira. As picadas que fiz pelas matas, boiada de raça puxando madeira. A represa que fiz com carinho. A represa que fiz com carinho, bem no tombo da cachoeira. A represa que fiz com carinho, bem no tombo da cachoeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí É bom ficar um pouquinho Para fazer mais amizade também Aqui mesmo eu fiz muita amizade Aqui a gente veio de fora Olha lá um amigo lá de Fortaleza Lá de São Sebastião do Praíso Andou quase 400 quilômetros É o companheiro aqui Dos Pinto Negreira Sua fonte Lá em cima está fechando Descendo uma boiada lá já Esse ano está rendendo mais Que o ano passado O ano passado foi veio não O ano passado acho que era uma hora Mas não tinha acabado ainda Isso daqui Passa ali Acabem Não pode Aqui é só doido de coisa O meu bem está forte O ano passado O ano passado O ano passado O que é isso? Tem que ter um sujeito também. 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 Tem que ter um sujeito. Tem que ter um sujeito também. 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 Tem que ter um sujeito. tem que ter um sujeito também. Tem que ter um sujeito. Tem que ter um sujeito. Valeu. . 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 Vou deixar minha fazenda branca Vou embora pra outro lugar Muitos anos aqui residir Tenho amigo que pode aprovar Muito tempo aqui trabalhei Fiz sucesso de admirar Mas agora eu sinto feliz O destino se quis Eu não posso ficar Quando ele vendeu, o que mudou com os pintos? O Edinho do Novo? Fizeram a música pra homenagear ele? Ele foi daqui pra lá Adeus pasto, campo verdejante Só em sonhos ringi das porteiras A usina que foi mais antiga Que ilumina a colónia inteira A represa que fiz com carinho Bem no tombo da cachoeira As picadas que fiz pelas matas Boiada de raça puxando madeira Meu pomar que foi bem tratado Lindas flores da laranjeira Adeusinho, cruzinho do rio Ponte alta da corredeira A saudade do mangueirão E do cílio e também da cocheira E o velho moinha mover Dava tantos prazer Pra morrer na faceira Põe conta Aí nós estávamos arando terra Com o pai dele Eu tinha 12 anos Tocando boi pro meu pai Na araça Aí passando na casa dele Pra jantar Pra jantar? É Aí os irmãos dele Eu acho que ele era da turma Tava na beira da estrada Falando assim A mamãe falou pro senhor O jantar Que ela traz um pratinho de comida Pro senhor aqui Pro seu menino Pra ele não ir lá não Que lá em casa Nós estamos tudo com tosse comprido Meu pai falou Então vamos embora Vamos misturar todo mundo E foi assim mesmo? Aí foi Ele tinha falado pra mim Ficar lá na beira da estrada E não ir lá não Porque tinha uma criançada E eu estava com tosse comprido Com tosse comprido Aí chegam lá as crianças Não é pra ir lá não Que não estão tudo com tosse comprido Meu pai falou Então vamos embora Vamos misturar Aí a mãe dele tinha feito Um chá pra eles Ainda me deu um pouco pra entender Foi bom? Ajudou Ajudou Quanto tempo tem isso? Ah tinha um tempinho Então rapaz Cinquenta anos Cinquenta anos Cinquenta anos O senhor estava com quantos anos na época? Doze? Eu estava com dois Estou com sessenta e nove Então nós faz muitos anos Naquele tempo Um ano virava um Um dia e dois anos Tinha que virava um Aí já tinha que trabalhar Pegando a roça já né? O líder era Quase não tinha escola Que era época né? Tinha assim né Tinha E na escola trabalhar também A van vim buscar ou não? A van A van eu não conhecia isso Eu andava cinco quilômetros pra ir a pé Cinco pra ir Cinco pra voltar Pé descalço Mas tinha cavalo Não podia de cavalo? Tinha nada A pé mesmo A hora do almoço É uma hora da tarde Chegar em casa A professora era muito brava? Não Era boa demais Boa demais? Tem uns que eu gravei A professora era brava Não tinha uma brava Você foi aluno da Dona Justina? Foi A brava Mas tinha dona Tinha uma obrigação Mas já faleceu Tinha muita obrigação Ela é a brava Mas é a boa Alguma bondade Com a Dona Justina Vamos tirar a capela A família era grande De ganhar no céu Mas não faz nem pior Não sei bocadinho Foi professora nossa também É mesmo? É Já faleceu? Já faleceu Que bondade O Zecardo contando um pouco da história Da época Da época de criança O Zecardo contando um pouco da história De nada Há Perdido De nada De nada Muito obrigado De nada 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.